Oi, hoje eu começo um vídeo um pouco diferente né, que hoje eu começo ele entristecida, não tô muito bem, na verdade não tô nada bem. Então como não tem um outro lugar pra falar, vou desabafar aqui com vocês. Eu fui diagnosticada com uma doença terminal chamada hidrópsia endolinfática. Basicamente eu não tenho corrente sanguínea o suficiente nas minhas orelhas. Então em breve elas vão ficar sem sangue e isso vai me afetar diretamente, podendo ocorrer até a doença que pode me matar. Existe apenas um tratamento, mas não existe uma cura. Eu preciso esquentar minhas orelhas constantemente. E a única matéria macia o suficiente é a parte de dentro de uma coxa de uma menina bonita. Então eu preciso que uma lindinha sente na minha cara, por razões médicas. Tá, obviamente eu não tô com essa doença. Isso foi apenas pra mostrar como vai ser basicamente o vídeo de hoje. Vocês viram que isso foi de zero a cem muito rápido né? E eu fui lá e falei bagulho de gostosa sem estar na minha cara. Uou, isso foi de zero a cem muito rápido. Mas se alguma menina bonita com essas características quisesse entrar na minha cara eu tô aceitando. E hoje aqui eu vou fazer um bagulho diferente. Vou ler página no Twitter. Eu chamo esses dois nerdolas pra gravar comigo. E só pra avisar. Tire as crianças da sala. Porque a gente falou muita merda. Toda hora falando coisa que envolve coito. Eu poderia pedir uma coisa pra vocês. Por favor, se desinscrevam do canal da Fanny. Eu vou agradecer muito do meu coração. E vão lá no canal dele. Se desinscrevam no canal dela pra vir se inscrever no meu, entendeu? Exatamente galera. Não deixa o like. Deixa o dislike, entendeu? Pra fortalecer o canal da Fanny. Que importa. Deixa o dislike aí, familiar. JP Mota? Eita. Que isso, maluco, velho. Nossa, tinha que ser tiktoker, mano. Não conhece JP Mota, mano. Não, tinha que ser tiktoker. Ah, eu não conheço. Não conheço. Você tinha que ser tiktoker, mano. Você esperava o quê? Fanny, você tem canal no YouTube e também tiktoker, mano. Licença, né? Aí, não sei explicar, mas tem uma foto assim de um casal em cima. Aí a mulher mandou assim. Meu cabelo tem mais química, kkkk. Aí o JP Mota mandou. Por isso que é uma bosta. Ele mitou, hein? Ele registrou, hein? Ele tá cru, gente. Então ele tá falando que o casal também é uma bosta. Ele tá auto-se xingando. Ah, é verdade, mano. Ele nem se defendeu, tá ligado? Ele só afirmou o que ela disse, hein? Eu agora entendi. É porque ela falou que, tipo assim, acho que o casal não tem tanta química, tá ligado? Nossa, agora você vai notar. Mano, 7z. Eu tenho que ir abaixo, Fanny. Licença, né? Eu preciso de um tempo pra processar as coisas. Oi, oi. Oi. Kkkkkkkkkk. Oi. Foto do de mim. Oi, suas três mensagens parecem um papo. Não, eu vou te proposto isso. Não é possível, mano. Mano. Eu vou te dizer assim muito rápido. E é um pau feliz. Tipo, é um pau feliz, tá ligado? Parece um pau feliz, sei lá. Não é aquele broxa triste, entendeu? É um feliz. É, é um pau. Ele tá assim, retinho, tá ligado? Vai, vai, Fê. Que eu sou o preto, você vai ouvir. Que papo, hein? Tem série favorita? Não, carinha, e você? Tenho, kkk, não assisto, muito por preguiça Começo várias e nunca termino Mas o que eu mais gosto é de 100 Hum, eu não sei porquê, mas eu fico pensando Eu abrindo Tá, esse foi de 0 a 100, esse foi Esse não foi de 0 a 100, esse já foi de 0 a assédio Esse foi de 0 a assédio Vai monetizar, Fanny, confia Fanny, ele é o primeiro, 7 o segundo E o terceiro, porque Eu tenho que ficar por último Eu admiro em cada detalhe O rostinho, o jeitinho de, não, calma O rostinho, o jeitinho dela Deixa o meu palmo só de pensar Ah, mano, eu pensei que era um negócio Mó fofinho, tá ligado? Mó romântico Ei, bora no cemitério amanhã Pra você enterrar seu Não, pra eu colocar flores pro meu avô Cheguei em casa, amor, queria tanto comer teu Beleza 23 e 59 Ai, meia noite em pôr Para de mandar mensagem Para de mandar zap Vou te bloquear Bloqueirão, bloqueirão, bloqueirão Vou te bloquear Parei, parei, parei Olha o dente dessa mulher, mulher É dente de ouro Meu Deus Juro que não entendo esse rolê da galera Dizendo que café amarela os dentes Eu acho Eu encho meu cu de café Todo santo dia E meus dentes são super brancos Experimenta tomar pela boca Alguém vai ser o cara Você conhece a sua mina Você conhece a Gi A gigantesca cabeça da minha Não, a gigantesca mudança que Deus vai fazer na sua vida Amém, irmão Meu carro é só Oi, Maria Você não tem interesse em vender esse meu carro? É assim, diretamente Oi, Carlos No caso, o CPU Em que você se refere, certo? Isso é o CPU Mil desculpas, Maria Você só me digite E mandei sem conferir Meu erro Mil perdões Novamente Que vergonha Mas seria muito engraçado A pessoa do nada chegando Você não tem interesse em vender esse Mano E tipo Imagina tipo Ela realmente estava me vendendo CPU Mas ele manda E a mina Ela tipo Realmente vende Né Daí ela só concorda Assim E o cara fica sem entender nada Porque ele não sabe Que ele mandou o negócio errado Tá ligado? Na verdade, eu acho que ele fez de propósito Porque vai que ela realmente Ia vender pra ele Ah, ele Mano, ele pensou à frente Porque ele pensou assim Nossa, mó gatinha Será que se eu mandar errado aqui E ela tipo assim Cai nas ideias Aí tem chance de acontecer algo Mas só que caso ela não Não caia Ela só vai falar CPU e eu vou corrigir aqui Vai ficar tudo tranquila Eu já cheguei aí Vende-se Calma Tá ligado? Aí caso ele não respondesse Você ia falar Aí, falei errado, hein Ele pediu Ele pediu foto da minha Eu mandei de verdade É, vale a pena testar, né? Vai que funciona É Aí realmente veio Então eu tô feliz Meus pais sairão Que horas? Eles não sairão Ué Mas que horas? Eles já sairão Pô É só você vir Eu não tô entendendo Eles tão aí ou não? Meu Deus, Thiago Eles já foram Não, mas ela escreveu errado também, né? Pelo amor de Deus Mano, eu acho que você foi Brinde forçada Não é possível Eu não entendi nada, mano Eu não entendi nada Mas ela escreveu errado Eu entendi Eu entendi, pô Ah, tipo Meus pais sairão Tipo, quer dizer que eles vão sair ainda Aí ele perguntou Que horas que eles vão sair, tá ligado? Ela tá escrevendo errado Faz sentido É, que ela escreveu Ela deve ter colocado com um M, pô Professores de português Falta de português, hein? Hum, português E viramos youtubers Exatamente Vai Isso Vai, eu sou verde Vai, faz o olhinho Vai, faz o olhinho daí Tá fazendo? Olhinho, olhinho Gente, não, não, não Eu tô olhando assim Fixamente assim Pro microfone E eu acho que isso é pra ser entendido Como contato visual Vocês tem que imaginar isso Olhinho, olhinho Estou olhando Olhinho Aí tem uma figurinha Deu comendo o 7z É Um ponto de interrogação Aí tem uma agora 15 horas, pode ser? Quê? Eles tão marcando pra fazer isso? Eu acho que Meu Deus Isso não foi de 0 a 100 Foi estranho Isso foi Isso só foi estranho Não foi nada Isso só foi estranho O que chama assim? Coloca olhinho, olhinho É um cavalo Meu Deus Não, é um burro Nada de declarar É um burro Olha a contradição ali, ó Ele mandou, tipo, interrogação Aí ela falou Agora Aí ele falou 15 horas Tipo, ali tava uma hora Aí, tipo, ela tinha mandado agora E depois 15 horas Aí depois, sei lá, velho Contradição no próprio print Eu não tô entendendo nada Amor, posso te fazer uma pergunta? Claro, querida Pode falar Por que você está comigo? Porque eu te amo Eu sei, mas estamos no banheiro feminino E eu estou tentando cagar Que romance Ele ama ela, gente Ele ama ela Em todos os momentos Em todos os momentos Eu queria entender Eu com o fake Muito Você foi assim comigo Eu imaginei essa cena Não, não Do fake do seu colo E vocês cagando Meu Deus Que coisa horrorosa Eu gosto de falar do fake Que coisa linda Eu gosto de falar que é o fake Porque se eu falar Não, imagina que eu fosse com a Fanny Ia ser um contexto Muito estranho Tá ligado? Um bagulho, Fanny Um bagulho também Seus inscritos não param de encher meu saco Achando que nós estamos namorando, mano Eu tenho que... Mano Mano, não pode ir para o que eu acredito De estar na mesma caô Não, não pode Que o pessoal já pensa Ha, ha Namoradinhos Galera, Fanny Se você colocar isso no vídeo Galera, não estou namorando com a Fanny Estou atualmente namorando com o fake, entendeu? Então parem de colocar no meu comentário E no comentário da Fanny Agradeço a todos vocês Um beijo na voz E também vamos concordar Que isso é meio desconfortável, mano Porque a gente é um casal E é muito chato Fica lendo que Vocês estão shippando outras pessoas Assim que não tem nada a ver Nada de química Eu fake? Pessoas que se odeiam, entendeu? Muito desconfortável Pessoas que se odeiam Eu odeio você dizer Agora a pessoa vai ficar gay Tá, vamos para o último print agora Você usa... Ah, vai, vai, vai Ai, que fofinhos, olha Que casal fofo Falam na mesma hora Vai, vai, vai Você usa igual shampoo Adeus, Ricardo Não conte comigo Para vender com o Caína Em raves no interior de Minas Gerais Que? Isso não foi de zero a senso Só foi específico demais Foi muito específico, mano Ricardo Nome dele é Andriele Talvez seja feio Mano, eu acho que assim Sabe quando você responde As mensagens da notificação? Ah, nossa Aí eu acho que ele nem viu Para quem ele estava mandando Ele copiou e colou E tacou foda-se E ainda reagiram Com um coraçãozinho Aqui para o fim É, um coração meio broxa Está segurando o coração assim Está amassando Está destruindo o coração Ah, mas olha ali Está uma carinha bem triste Assim, o bichinho Está segurando Mas e aí, Fanny Já acabou o vídeo Já está bom Já está pronto E ir para mim embora Porque também Quanto eu vou receber nesse vídeo? Quantos minutos tem de vídeo? Sim Ou fake Tipo, virar nas... Até hoje a Fanny não está me pagando As coisas que ela me prometeu, mano Não estou aguentando mais, Fanny É a última gravação nossa, entendeu? Graças a Deus Não aguento mais gravar com esses pobres Sabe do que ela ri? Sabe do que ela ri? Ela ri porque você é pobre E ela dá risada de... É igual ela fez comigo, cara Pobre Pobre Sou cria do céu, Bichman Tá, finalizem o vídeo aí para mim Vai, escravo Então, galerinha Esse foi o vídeo de hoje Uma bosta, entendeu? Não gostei nem um pouco de participar Agradeço pelo convite, né? E é isso Não se inscrevam no canal da Fanny Não deixem o like, por favor Deixem o like no meu canal Se inscrevam no meu canal E é isso Agradeço a todos vocês E um beijo Ah, eu acho assim Não usem drogas Só vendam É isso que eu tenho a dizer Não usem drogas Mas se for usar, me chama Mano, é Se for usar, por favor Chama Não, mano Porque droga estava ali no... Olho do cu Calma Hoje, olho do cu É isso Calma, já foi o vídeo? Cala a boca seu TikTok